Opa, irmão, não te aflijas nesta hora Acredita, sonha e confia Que está chegando a melhor hora Ele não nos abandona Apenas repete a lição Pois muitos não entenderam Que somos todos irmãos Ele não nos abandona Apenas repete a lição Pois muitos não entenderam Que somos todos irmãos O barco está à deriva Pois muitos negligenciaram Por nossa cobiça e ganância Muitos irmãos já choraram O bom remédio é o amargo Para curar toda dor O comandante está sempre atento Pois ele é o nosso protetor O comandante está sempre atento Pois ele é o nosso protetor Vamos junto, irmão Opa, irmão, não te aflijas nesta hora Acredita, sonha e confia Que está chegando a melhor E está chegando a melhor Ele não nos abandona Apenas repete a lição Apenas repete a lição O comandante O comandante está sempre atento O comandante está sempre atento Pois ele é o nosso protetor O comandante está sempre atento Opa, irmão, levanta a cabeça Chegou uma nova era Esquece a dor Dá tua mão Vamos juntos fazer o bem É isso que ele quer Pois nosso Pai é puro amor E exemplo disso Está essa natureza tão linda Que ele nos fez tudo perfeito Basta nós termos mais amor Um para com o outro, na Expedito Junior. Isso aí, Expedito. Valeu. Obrigado.